Música Nós vamos fazer um grande debate por essa cidade, preparar Ipatinga para fazermos uma campanha de alto nível com propostas, com projetos que realmente vão trazer para Ipatinga um desenvolvimento sustentável, uma travessia sustentável para uma cidade que já não aguenta mais o caos político. O nosso grande desejo é que a população de Ipatinga entenda quão importante é ter alguém que vai cuidar da cidade, que mora, que vive e vive principalmente os problemas do dia a dia em Ipatinga. Ipatinga com Roberto Carlos e João Chico não é a certeza de dias melhores, é uma segurança e um projeto político que quer o bem da cidade e vai transformar Ipatinga numa cidade pujante, numa cidade crescente e numa cidade melhor para se viver. A nossa coligação foi montada com o pensamento de cidade. Os partidos políticos que representam a cidade do bem, que representam o lado bom da política em Ipatinga, que não fazem da política um comércio, do comprar ou vender, eles resolveram se unir em torno do nosso nome para construirmos juntos, sim, a cidade que depende do esforço de cada um de nós, em um grande movimento que vai tomar as ruas e conscientizar a população que o nosso projeto é o melhor para Ipatinga. É, a realidade de Ipatinga, ela não deixa de ser a geração de emprego e os problemas que vem atravessando dia após dia, né. Mas João Chico e Roberto, Roberto e João Chico, nós temos uma proposta compartilhada para a cidade, para quê? Para que nós possamos trazer, atrair pessoas, atrair empresas para perto da cidade de Ipatinga, a gente está falando numa região metropolitana, trazer empresas para perto da Uzi Minas, para que venha consumir aço. Consumindo aço da Uzi Minas provavelmente vai gerar emprego. Então isso é uma das propostas que nós temos. Existem dois lados da política, nós somos o lado bom. João Chico, atual cenário político da região de Ipatinga especialmente, preocupante? Não, não me preocupa porque todos que estão aí já tiveram as suas contribuições. Eu, Roberto, Roberto e João Chico, a gente traz uma nova proposta para a cidade, nós não estamos trazendo a mesma missa. A cidade já não aguenta mais trabalhar na mesma coisa, do mesmo jeito. Então nós, como eu já disse, existem dois lados, somos o lado bom da política. E aí E aí E aí E aí E aí